Fala aí pessoal, mais um vidinho. É, bora lá ver essa casa gigantesca. Hoje vamos mostrar a mansão do Minecraft. Eu sou Lodi e ela é Coelho Debbie. É. Vamos lá então. Esse aqui é o Bidu e o Beethoven. Bora lá que a jornada vai ser grande. É. Não sabe nem onde que é a entrada, vamos lá. É aqui, eu sei. Vamos. Por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse... Ó, tá cheio de peixinho, olha. Que lindo. Esse jardim vem com ele. Eita, quebrou uma coisa. É, eu quebrei sem querer. Foi mal. Cheguei já quebrando. Dá uma olhada nessa cascata aqui. Olha, que da hora. Maneiro, hein. Vou fazer um tour por cima aqui. Muito legal. Falar nisso, cabi quebrou uma coisa. Eu também. Me põe na esvada pra consertar. Cadê meu calçô? Cadê o Bidu? Cadê você? Entra, ela tá lá. Eu tô aqui. Meu calçô rindo também. O meu, acho que ele foi dar um rolê. Não, ele tá aqui. É que tudo é branco, não gosto. Então. Por onde você vai entrar? Tá aqui. Então vai. Tem uma escadinha. Você nos guia, vai lá. Vamos, Beto. Vamos, Betovinho. O que? O que? Na escadinha é grande, hein. Então? Cadê meu Bidu? Tá subindo atrás, senhor. Tá nóis. Vamos ver o pôr do sol aqui, peraí. O tamanho do bicho. Que bicho? Um bicho não. A casa. Ah, você tá aqui, Beto? Você tinha perdido você. Cadê a coelhinha, Debbie? Tô dentro de casa. Já entrou? Da hora. Que que é? Não sei. Ah, é a mesa pra jantar. Aqui, ó. Sala de estar. É, aqui tem uma escada aqui. Vamos ver como é que leva. Eu nem deixo dar uma olhada aqui nessa sala. Muito bonita. Caramba, de rico, mano. Mansão. Cadê você? Tô aqui, atrás do seu. Tem? Ah. Eu não consigo. É, dá uma voadinha aqui pra poder mostrar por cima pro pessoal. Ai, que lindo. Ô, louco. Chique, hein. Olha aí. Nossa, tem até piscininha, viu? Caramba. Eu nem dá um tibum. É. Cadê você? Tô do seu lado. Quero ir mais uma coisa. Aí eu de vez quando quero também. Depois eu volto pra consertar. Eu sei que tem com um anjo. Dá o bem. Bora, Beto. Onde que é a escada? Beto. Aqui. Achei. Tô perdida nessa casa que é muito grande. Tá doido? Ah, sim. Vamos, Beto. Vamos, Beto. Beto. Aqui é o térreo, né? Não. Tá. O térreo lá embaixo. Aqui, ó. A parte de cima. Isso aqui é o primeiro ganho. Uhul. Eu segui primeiro. Aqui, olha. Tem até o sofá e tudo, ó. Sofazão, hein? Ah. Dá pra dar uma... Uma conch... Uma sonecada. Uma cochilada. Eu não sei. Tô no alto. É, verdade. Olha. Olha isso aqui, ó. Essa folha aqui. Essa tá cheia de monstro aqui também? É. Vamos, Beto. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aí é um brinco... Um livro. Moro dentro. Vamos ver a entrada aqui. Tem mais coisa aí, né? Vamos ver. Uma bela varanda. Cuidado por nosso carro em sono. E pá, lá e pá. Aí pronto. Vamos sair daqui antes que eles se emocionem também. Porta de vidro. Não, meu 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 vidro. Estão atrás da gente. Não tem... Não, meu vidro. É, meu vidro. Aqui, eu vou do outro lado. Será que dá pra fazer? O que é fazer? Que parte que nós não fomos ainda? Não sei. Eu já tô perdido aqui já. Vamos voando aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Vou voando aqui. Vou voando um jeito mais ruim. Mas se ela for voando, o cachorro vai morrer lá embaixo. Vai não. Tô cuidando. Cadê você? Você sumiu? Cadê? Você sumiu. Tô aqui, não. Tem outro lugar. Uma varanda aqui. Ai, não. Vidro. Cozado, Vidro. Tem mais coisa aqui. Pronto. Solve o Vidro. Ah, você tá aí? Ah, tem uma casinha aqui. Vamos ver o que tem. Cadê de madeira, né? Oh! Uma mesa. Cadeiras. Isso aqui? Não, isso aí não. O que é isso aí? Isso aí deve ser bonito. Olha o nadal. Caiu na água. Vamos dar um mergulho também. Da hora. Cuidado, Vidro. Fica sentadinho aí, tá? Quase que... Eu tô em cima e no topo aqui. Eu sou Godzilla. Igual aquele filme lá. Melhor se eu puser ele lá no rio. Vai mais melhor. Ô, Vidro. Vidro. Ô, Vidro. Ah, tem essa parte que nós não fomos ainda. Cadê? Aqui, ó. Me achou? É na frente, depois do laguinho. Cadê você? Ah, você tá vindo aí. Nossa, o cara só tá matando aí. O esqueleto. Só vê eles. Cadê? Eu tô aí. Ah, esse aí é o meu. O seu, o seu, o seu não, o seu não tá não. Ah, o Beto não tá ali. O Beto não tá ali. O que é o Beto? Tá aqui, ó. Ah, tá com você. Esse aí é o Vidro. É tudo misturado. É um vidro. Vamos lá, deixa isso. Cadê? Eu tenho um arco com força. Qualquer coisa no nosso bicho fazer bagunça, eu vou colocar eles na galhão. No ar. Senão, no ar também. No caso dos monstros. Cuidado, B. Não sei se nós já subimos essa escada aqui. Acho que não, hein? Não sei. O que é isso aqui? Tô fazendo buraco. Eita. Mais buraco. Oh, o que é isso aqui? Acho que é recepção. Esse coisa de... Vou dar uma voadinha aqui, porque... Não, sai quebrando tudo. Vou dar uma escada aqui. Quando você tá... É... Melhor você não vir, né? É lá onde o iPhone. Tudo bem. Não. Pensei não era lá onde. Não desce lá, porque lá tem partes que nós não vimos ainda. Pensei que tinha uma coisa melhor. Cachorro só voando. Não sei se é o meu ou é o seu. Você não viu, não? Não apareceu. Bora lá. Tudo isso minha mãe vai fazer na luz. Eita, né? Tem mais zumbi aqui. Continua pra frente. Vai lá, Bidu. Te cortou, Bidu. Calma, Bidu. Mas tá à esquerda e o nome do Bidu vai não ver a casa do... Olha aí. Espera aí. Trum. A casa é grandona, mas acho que nós já andamos ela toda. Será? Hum. Aqui é... Aqui é a TV? É, a televisão. A TV. A gente tinha um game? Hã? Jogou um game? Ah, não. Não exatamos. Oh, um lustre. Legal. Oi, tudo bem? Não, era um macarão, um macarão. Macarão, macarão. Tem mais coisa. Cheio de bicho aqui. Isso. Cuidado. O nosso caçom foi atacado. Ah, tá me atacando? Fomos atacados na mansão. Olha, se o caçom mordeu, hein? Mordeu. O Betão mordeu o esqueleto, pode ser? Cara, é um fomos atacado pelo esqueleto. O Bidu atacou o... Eu ataquei o Bidu, o esqueleto. Vou matar isso aqui logo. Matei. Vai, Bidu, ataca. Ataca aí. Sai. Sai. Não ataca o meu cachorro. Ah, nasceu um filhote ali. Nasceu? Hum. Olha que curtinho. Tô dando comida pra ele. Pronto. Ai, desculpa. Batei. Batei o Niquem. Vamos no meu bumbum. Vamos lá. Calma. Calma. Vamos fazer um tour por fora agora. Nós já andamos tudo dentro. Agora tem três cachorros. Dois cachorros sonhando. O Betão que tá lá, ela tá lá. Eu tá indo. Eu tá indo rápido. Agora eu vou mais rápido. No meu bumbum. Du, vem. Um Betão. O Betão parece que sai voando. Acaso parece... Fazer um tour aqui. Acaso parece grande. Por fora, mas... Será que não consegue nadar aqui? É, não sei Meio radical Vamos ver Cai dentro da coluna Tem um zumbi dentro da rata Tem um zumbi, tem polvo, peixe Tem uma coisa que faz Deve ser sujo Acho que é aquela água que está escorrendo A cascata Não, não, está chovendo Caramba Estou subindo aqui Ah É pessoal Se vocês curtirem esse vídeo Deixe seu like Nos segue Logo mais nós teremos mais também E o vídeo vai ficando por aqui Começou a chover Estragou tudo Mas tudo bem Deu para mostrar bastante coisa Essa casa parece um pequenininho casa Essa foi a casa mansão Tchau pessoal E até mais Tchau Tchau Tchau